Corpos de dois homens e uma mulher mortos a tiros foram encontrados na manhã deste domingo, 24 de novembro em Goianinha, na região metropolitana de Natal. As informações foram confirmadas pela polícia militar. De acordo com a PM, por volta das 6 horas a central recebeu ligações informando que moradores do bairro da Sapucaia, haviam encontrado corpos por trás do posto de saúde da comunidade. A suspeita é de que o crime tenha acontecido ainda na noite deste sábado, 23 de novembro, porque moradores relataram que ouviram tiros na região, mas não deram importância por considerar que poderiam ser fogos, em meio às comemorações pela vitória do time de futebol do Flamengo na Taça Libertadores da América. Uma equipe da PM foi até o local e confirmou a veracidade da denúncia, após encontrar os três jovens amarrados e executados. O Instituto Técnico Científico de Perícia, ITEP, foi acionado por volta das 7 horas e deslocou a equipe à comunidade, para fazer a perícia e recolher os corpos. Fonte da notícia na descrição.